Quando passamos um tempo sem comer doce, a vontade de doce diminui. Agora, se estamos comendo doce sempre, sempre queremos comer. Isso acontece pela liberação da dopamina, que ocorre em duas etapas. A dopamina, para quem não lembra, é um neurotransmissor produzido no cérebro da família das catecolaminas. Faz parte do mesmo grupo da adrenalina e da noradrenalina. E atua no sistema nervoso central, regulando nossas emoções, nossa atenção, nossa memória, inclusive o nosso humor. E uma das principais características da dopamina está na sua ação, no chamado sistema de recompensa. Por exemplo, se estamos com sede e bebemos água, o cérebro libera a dopamina, o que nos dá a sensação de prazer. A mesma coisa acontece quando consumimos um alimento calórico. Por exemplo, se você tomar um milkshake, os compostos do milkshake, como açúcar, como a gordura, vão encontrar os receptores na sua língua. Esses receptores vão mandar mensagens ao cérebro que vai liberar dopamina. E você vai ter uma resposta imediata de prazer. Nesse momento, várias áreas do seu cérebro vão ser ativadas, como o córtex pré-frontal, o hipocampo e o núcleo acúmbens. Só que a liberação de dopamina não para por aí. Esses nutrientes do milkshake vão passar, então, da sua boca para o seu estômago e depois do intestino. E lá no intestino, as moléculas vão ser quebradas e depois absorvidas. Nesse processo, o intestino também vai detectar essas moléculas e mandar mensagem para o cérebro. Então, depois de 40 minutos, o cérebro novamente libera dopamina. Só que as áreas ativadas no cérebro, nesse momento, são diferentes. Como o núcleo estriado, o núcleo caudado, que atuam agora na formação de hábito. Então, quanto mais tomarmos milkshake, mais vamos querer tomar milkshake. Quanto mais uma pessoa consome álcool, mais ela vai querer consumir álcool. E assim por diante. Isso serve para hábitos bons também. Uma pessoa que faz atividade física, ela sente saudade da atividade física quando ela deixa de fazer. Se uma pessoa está viciada em doce, ela tem que trocar essa atividade prazerosa por outra atividade prazerosa. E além disso, ela pode estimular a produção de dopamina com nutrientes adequados, como o zinco presente nas castanhas, nos frutos do mar, nas leguminosas, como lentilha, ervilha, grão-de-bico e feijão. Agora, tem pessoas que possuem realmente desequilíbrios na produção de neurotransmissores. Por exemplo, pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade parecem produzir menos dopamina. E medicamentos como a ritalina e o aderal vão justamente elevar essa produção de dopamina. As causas desse desequilíbrio na produção de neurotransmissores são várias. Uma é o polimorfismo genético, a variação genética que a pessoa herdou dos pais. Outra causa é a falta de nutrientes. A dopamina é produzida a partir de aminoácidos, como a tirosina. Então, uma pessoa que tem uma dieta com uma baixa quantidade de proteína pode produzir menos neurotransmissores, como a dopamina. Outro motivo é que os receptores de dopamina não estão funcionando muito bem ou que as células cerebrais não estão se comunicando adequadamente. E uma das razões é a rigidez das membranas pela falta de ômega 3. O ômega 3 tem várias funções, ele está presente, então, ali nas membranas, deixando-as mais fluidas para que os nutrientes possam passar para dentro e para fora das células com maior facilidade, para que os receptores das células se comuniquem melhor, funcionem melhor e se comuniquem melhor com os hormônios e com os neurotransmissores. E o ômega 3 também desinflama o cérebro, mantendo-o mais equilibrado. Isso também contribui para a redução da compulsão alimentar. Então, aquela pessoa que está louca por doce, ela vai precisar fazer um esforço, porque se ela já começar o dia com doce, consumir no café da manhã um bolo de chocolate bem doce, ela provavelmente vai estimular esses receptores na boca, no intestino, vai produzir muita dopamina, tanto imediatamente após o consumo do bolo, quanto uns 40 minutos depois, reforçando esse hábito de busca por açúcar. Então, o ideal é a pessoa começar o dia com algo amargo, um chá amargo, uma omelete bem cheia de vegetais, e aí vegetais amargos, como rúcula, alcachofra, alho poró, ou berinjela, ou mesmo alcaparra, vão desabituando a pessoa desse hábito de ficar buscando o tempo todo coisas doces ou coisas muito gordurosas, como a torta de chocolate. Se você acha interessante esse assunto sobre alimentação e cérebro, acesse o meu curso online de psiconutrição.